Fala aí galera, tudo certo? Eu achei que nunca iria fazer um vídeo igual a esse Até porque eu nunca imaginei estar com um canal Onde eu pudesse chegar a mil inscritos como nós chegamos Isso eu devo a todos vocês, pessoal que se inscreveu no meu canal Eu quando comecei com essa ideia de gravar vídeos Eu não tinha interesse em ter muitos inscritos Eu achei que nunca chegaria onde eu cheguei E eu estou muito agradecido a todos vocês Esse canal é feito para vocês E de uma forma que eu possa compartilhar o meu conhecimento com todos Então eu quero aproveitar o vídeo de agradecimento a todos que se inscreveram no meu canal E já deixar bem claro para todos que estão aí Que queiram vídeos toda semana Coloque nos comentários aqui abaixo Sobre o que e sobre qual dúvida que você tem aí a respeito de Seja o Ableton, seja dicas de teclado, seja dicas de timbres O que seja a sua dúvida Coloca nos comentários aí Porque a partir de agora a gente vai montar um canal Para que você tire todas as suas dúvidas Cada vez que eu vejo a notificação do YouTube Eu vejo que tem pessoa escrita Isso é um combustível Para que eu possa transmitir e compartilhar o meu conhecimento com vocês Sempre que eu vejo alguém se inscrevendo no canal Eu acho que eu posso ajudar de alguma maneira O pessoal que está do outro lado Então para compartilhar esse conhecimento com todos vocês Eu gostaria que também vocês compartilhassem as suas dúvidas comigo Tá galera? Deixo aqui a minha enorme alegria E o meu muito obrigado a todos que se inscreveram E nós estamos juntos aí O pessoal do grupo O grupo de Ableton O grupo de Motif O grupo de Contact Toda a galera aí que Que vem acompanhando o nosso trabalho Eu quero agradecer muito vocês E eu quero deixar bem claro Que nós temos muito conhecimento para passar E eu quero ter a organização De poder trazer tudo isso aqui para a plataforma do YouTube Para que todos vocês também aprendam Como eu um dia aprendi Eu quero agradecer a todos vocês E quem não é inscrito se inscreva Quem não... Quem tem amigos aí Que você acha que deve compartilhar Compartilhe E dê um joinha Dê um like Porque isso fortalece o canal Então meu muito obrigado a todos vocês E até mais Valeu!